Essa é uma meditação proposta pelo doutor Paulo Walzack. Esta é uma meditação guiada para ajudá-lo a soltar o passado e abraçar o presente com esperança e abertura para novas possibilidades. Primeiro, encontre um lugar tranquilo e aconchegante onde você possa estar em paz, sem interrupções. Agora, sente-se confortavelmente e feche os seus olhos. Comece direcionando sua atenção para sua respiração. Respire profundamente, sentindo o ar preencher seus pulmões e depois deixe-o sair suavemente, liberando com ele qualquer tensão ou estresse. Agora, vamos iniciar uma visualização. Imagine-se em pé, à beira de um belo rio. O fluxo da água é constante e tranquilo, simbolizando o fluxo contínuo do tempo. Permita-se sentir a serenidade do ambiente, o som suave da água corrente, a brisa leve tocando sua pele. Olhe para a água e veja folhas que passam pela correnteza, cada folha carregando uma memória, um pensamento ou uma emoção ligada ao seu passado. Algumas dessas folhas representam momentos felizes, enquanto outras carregam memórias mais pesadas, pensamentos de arrependimento ou sentimentos de tristeza. Respire fundo e, enquanto expira, visualize-se soltando essas folhas na água, uma a uma. Com cada folha que você solta, você se desapega de uma memória, de um pensamento ou de uma emoção que não serve mais ao seu bem-estar. Veja elas sendo levadas pela corrente, distanciando-se cada vez mais, até que desapareçam completamente. Agora, olhe à sua volta e perceba que, à medida que as folhas antigas se vão, novas folhas começam a aparecer. Essas novas folhas são brilhantes e vibrantes, cada uma delas, simbolizando uma nova oportunidade, uma nova possibilidade, um novo caminho que se abre diante de você. Respire profundamente e acolha essas novas folhas, essas novas oportunidades. sinta a energia de renovação e esperança preenchendo o seu ser. Permita-se estar aberto e receptivo ao novo, confiando que o universo tem planos maravilhosos para você. Repita para si mesma. Eu libero o passado e abro meu coração para o novo. Eu confio no fluxo da vida e estou aberto a todas as possibilidades que ela me oferece. Respire fundo, sentindo a paz e a confiança se espalharem por todo o seu ser. Quando se sentir pronta, traga essa sensação de renovação e esperança de volta consigo. abrindo os olhos lentamente. Lembre-se, você está sempre em um processo de renovação, pronto para acolher novos começos. Afinal, esse é o fluxo da vida. Está feito. Aloha.